Né Dória Martins? Saudade de você! Gente, olha só, parece que combinamos a roupa. A gente sempre combina isso, percebeu? Sem querer, né? Sempre combinamos. Então aqui, o Dória tá com a calça e eu tô com a blusa, do mesmo tom, né? Vamos abrir esse tarô? Vamos, vamos lá. Pedir pras pessoas que vão mandar as mensagens, né? Isso, das embaixo e do meio em cima. Mandar a pergunta específica, o nome de nascimento e o nome completo, né, de batismo. Pronto, vamos ver o que me dizem. Muito bem, cartas ótimas, Dani, pra você. A carta que abre o seu jogo é a carta de estrela, que é manter a esperança ou ter esperança. A esperança, se ela for combinada com elementos muito positivos, como ação e planejamento, você consegue realizá-los. É muito importante também que pessoas não desanimem você com relação a esses planos que você tem, essa esperança. Às vezes a gente acaba, por felicidade, comentando alguma coisa na nossa vida. E não é muito legal a gente comentar alguma coisa que a gente pretende fazer ou conquistar. Mesmo que seja pra parentes. Tem um monte de invejoso. Muito bem. E às vezes a inveja é misturada com a ansiedade. Nani, já aconteceu? Já deu certo? Isso também atrapalha. E a carta de três de pau, só pra dizer que você vai ter condições e felicidade quando as questões realmente estiverem acontecendo. Tá bom? Telefone liberado, viu, gente? Pode ligar, viu? Aproveita que hoje o Dória é todinho nosso. Vamos lá. Vamos ver. Pararam, pararam, pararam. Começa por aqui. Neusa Lopes da Silva, 8 do 5 de 59. Estou perto de conseguir um emprego com carteira assinada? Obrigada, Dória. Obrigado por ter mandado a pergunta. É... Então, a pergunta foi específica. Quando a gente faz uma pergunta para a pessoa, a gente tem o quê? Resposta direta. Adjetiva, né? E o Tarô fala que demora um pouco ainda. Demora por quê? Talvez você está no lugar, procurando da maneira errada, se portando de maneira errada, tendo algum tipo de medo, alguma condição está acontecendo para atrapalhar um pouco a chegada disso. Eu te dou uma dica. Mesmo que você tenha uma formação, que você tenha uma profissão já que exerça há algum tempo, procure diversificar um pouco isso. fazer outras coisas, experimentar outras coisas, fazer até alguns cursos que possam ser rápidos para que você possa experimentar isso. O Tarô fala que o que ela está buscando pode demorar, mas se ela se aventurar por coisas novas, ela tem uma chance muito grande de conseguir um trabalho rápido. A carta no Tarô, que mostra muitas vezes casamento, sabe qual que é? 10 de copas. Essa carta justamente saiu para você, para dizer que você casa, que sua vida se transforma, porque a carta de roda da fortuna é mudança, transformação, evolução. E o Tarô diz que você está com o caminho todo planejado. Ela já falou que você vai ter filho, você vai casar com a pessoa, então está tudo planejado na cabeça dela. A cabeça dela está. Ela quer saber na cabeça dele. Você consegue realizar esses sonhos, consegue realmente se casar e dar frutos realmente no relacionamento. Boa sorte. Sandra do Carmo, Mendes, 10 de 1 de 7 e 5 dólares. Estou em um relacionamento novo. Vai dar certo? Isso é com você, Nani. Vou esquentar a mão para o amor aqui. Vamos lá. Como na nossa amiga foi muito específica, eu gostei, eu tirei para ela, mas... Se ela quer encontrar um relacionamento, né, Nani? Né. Quer um namoro. Quer um namoro. Vai encontrar uma paixão, Dória. Sim, e o problema de paixão é que às vezes a gente pode confundir as questões, né? Pode confundir um pouco o ritmo. O Tarô fala que se você continuar melhorando sua autoestima, você tem chances muito grandes em conhecer pessoas muito positivas. O problema é ter, justamente como a Nani falou, algumas paixões rápidas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, pesquisar... Nani, algumas pessoas que jogam comigo, alguns clientes meus, tem muito medo de perguntar para a pessoa que não está conhecendo se a pessoa namora, se tem alguém. Ah, eu não sei se ele tem alguém. Tem que perguntar. Você é casado? Tem uma namorada? Tudo bem que vai mentir, né? Tudo bem, mas você pode de alguma forma inteirar, sabe, se pesquisar um pouco. Mas o Tarô fala que você consegue, mas foca em relacionamentos sérios, tá bom? Certo, mas vai mentir. Perguntar se está casado, se está namorando outra pessoa, ele vai negar. Mas você sabe, tem como, Nani? A sua raça nega. Hoje tem mês, a gente sabe. Hoje tem mês, a gente sabe. Tá bom, mas o importante é ser feliz. Alô? 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 Com quem falo? Amanda. Oi, Amanda. Está falando de onde? Eu estou falando de Poços, Goiás. De onde? Poços. Poços. Bem-vinda, querida. Oh, obrigada. Eu queria te informar. Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta. Amanda Cavalcante, Alcântara da Silva. A data de nascimento é 22 de 8 de 1983. E a minha pergunta é a seguinte, eu tenho um negócio na minha cidade, eu gostaria de saber se, porque o meu marido está planejando ir para outra cidade. Se é melhor a gente ir para outra cidade ou ficar onde a gente está. Nome tradicional, gata. Poderosa. Muito bem, muito bem. E a pergunta é muito específica, positiva, no caso aqui, o Taro dizendo que, se você puder conversar com o seu marido a respeito dos caminhos de vocês melhorarem onde vocês estão, é melhor. Tá bom? Agora, pode realmente ter uma intenção muito grande dele mudar. Ele, né? Ele, mudar. Mas ela está bem onde está. Então, está bem. O Taro fala que realmente, e eu acredito até o casal. Se realmente se organizar direitinho, tem mais sucesso ficando aonde está. Mas se por acaso for mais forte, se o marido quiser realmente levar isso, vocês precisam ter paciência e começar a reestruturar tudo. Porque é outra pessoa, outra situação, outro ritmo, é tudo diferente. Não quer dizer que o Taro não colocou fracasso. Mas é um sofrimento, talvez, uma dificuldade desnecessária. É um recomeço. É recomeçar de zero. Valkyria, 17 de 1 de 60. Vou conseguir casar a minha filha e reformar a minha casa? Eu adoro, né? A Valkyria. A Valkyria quer casar a filha e reformar a casa. Vamos ver o que vem primeiro. Se for casar a filha, vai esperar um pouquinho essa reforma, hein, meu bem? Casamento está tão caro. É. Não é, Dória? Olha, na questão dos filhos, da filha, no caso, que é a sua preocupação, o Taro pediu para que você não fique tão ansiosa em relação a isso. Saíram até quatro cartas. Não fique tão ansiosa em relação a isso. Sabia que, às vezes, a ansiedade da sua parte pode atrapalhar um processo natural das coisas? Então, fica muito equilibrada com relação a isso. Mesmo que você contribua para uma ajuda com relação ao casamento da sua filha, deixe os dois tomarem a liderança com relação a isso, se preocupar com isso. Se preocupe com sua reforma, sabe por quê? Porque o Taro disse que mudanças sempre evoluem na nossa vida, crescem, faz com que a gente tenha mudanças no nosso ritmo, na nossa rotina, na nossa saúde, no nosso dinheiro. Preocupe-se com sua reforma, porque o Taro disse que você consegue e é bem sucedida. Quem sabe, depois da reforma, até as coisas não ficam melhores para o casamento da filha. Tá certo. Então, nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Aproveita, gente, vai mandando perguntas para o Dória através do WhatsApp 953970461. A gente volta já. Vamos lá, gente. Aproveita. Telefone liberado. Quer falar com o Dória Martins? Momento é esse. 2, 5, 7, 8, 6 mil. Todas as redes sociais. Agora é essa. Telefone liberado. Está liberado. Vamos lá. Dória. Dória. A Cláudia Rejane Cardoso Monteiro, 25 do 8, 69. Quanto vai melhorar a minha renda mensal? Adoro o programa. Obrigado. Beijo. Vamos ver quando vai melhorar a renda. Então, a primeira coisa que o Taro fala é que vão surgir situações novas e interessantes no seu caminho que podem vir através de pessoas ou de trabalho ou de algumas oportunidades que surgirão para você agora. É muito importante que você tenha pensamento positivo com relação à situação que você vive no momento. Não ficar reclamando, não. E começar a focar na solução do problema. O Taro fala que você vai ter ajuda de pessoas para conseguir ter uma nova fase financeira e melhor. Boa sorte. Alô, hein? Alô? Com quem falo? Meu nome é Priscila. Oi, Pri. Tá falando de onde? De Santa Clara. Bem-vinda. Nome de solteira, data de... Meu nome é Priscila Blutimages. Sim. Data de nascimento? 28 do 4 de 78. Pergunta. Eu fiz uma entrevista para trabalhar. Eu quero saber se eles vão estar me chamando para me trabalhar. Muito bem. Muito bem. Olha só. Você vai começar a trabalhar logo. Tá bom? Isso é muito claro. O Taro colocou que seus esforços vão começar a ser recompensados agora. Tenha um pouquinho de paciência, porque o Taro falou que pode ter alguns imprevistos, alguns problemas em algumas entrevistas que você está fazendo ou já fez. Mas o Taro coloca a carta de três de ouro, que é você trabalhar dentro de muito pouco tempo. E você ter parceiros ou pessoas que vão te indicar caminhos melhores. Mas essa entrevista aí, Taro, eu coloco alguns probleminhas aqui. Coloca dez de paus, que é alguma dificuldade, alguns empecilhos, mas você consegue trabalhar logo. Fica tranquila, tá bom? Sim. Lucimara Oliveira, 8, 10, 70. Dória, eu vou conseguir minha casa própria? Ping pong, hein? Lucimara. Vamos lá, Lucimara. Consegue. Importante que quando a gente tem algum sonho assim, Nani, casa, carro, essas coisas grandes, é bom a gente anotar isso num papel. Então, se de preferência, se vocês quiserem comprar um papel vermelho e colocar nesse papel sonhos que vocês querem, agradecendo como já tivesse acontecido, é ótimo. Obrigado pelo meu apartamento novo, obrigado pela minha casa, é muito importante. Mas você consegue comprar o seu apartamento ou sua casa. A carta de sol é isso, sucesso. Quer outra confirmação disso? Rainha de ouro e dez de ouro mostram que você consegue comprar ou consegue adquirir o seu imóvel. Então, fica tranquila, pode começar a fazer os seus planos ou deixar esses planos que você tem na sua cabeça, de fato, acontecer. Certo. Alô, hein? Alô. Oi, Nani. Com quem falo? É a Vera. Oi, Verinha, tá falando de onde? Eu tô falando de São Bernardo. Bem-vinda, querida. Nome de solteira, data de nascimento e pergunta, Vera? É, Veridiana de Souza Barbosa. Sim. Data de nascimento? É dia 23 do 5 de 1974. Pergunta? Pergunta, Verinha. Olha, eu gostaria de saber se meu esposo vai arranjar emprego esse ano. Tá bom. Na verdade, o nome e a data era do marido, né? É. Mas você tá casada. Então, o Tarô fala três coisas aqui importantes. A primeira é temperança, que é o bom senso, buscar no lugar correto, ter um foco muito grande agora pra conseguir o trabalho, se desfazer de situações que possam atrapalhar o caminho dele pra encontro de alguma oportunidade. E outra coisa, o Tarô falou que é pra ele planejar. Se você tiver, se o marido tiver planos muito claros na cabeça dele com relação a um trabalho ou uma ocupação, esse plano dele começa a acontecer agora. Nós entramos todo mundo em agosto, um período muito próspero pra gente conseguir o que a gente quer. Então, é muito bom que você planeje, ou no caso, seu marido planeje, pra ele de fato conseguir. Mas quem vai ajudar ele é uma pessoa que ele já conhece, tem conhecimento, amigo, né? Uma pessoa conhecida, que vai indicar um caminho melhor pro seu marido com relação ao trabalho. Certo. Débora Costa da Silva, 21 do 3, 7 e 3. Estou sem namorada há bastante tempo, Dória. Eu tenho 44 anos. Eu ainda vou casar? Casa, meu bem. Claro que casa. Onde a gente quer ir casar? Muito bem. Antes de casar, o que é importante é você ter um relacionamento. Tá bom? Então, foque em pessoas pra encontrar um relacionamento e curtir o namoro. Curtir o relacionamento. Três de pausa é ação, é preparação pra que você consiga realmente encontrar esse relacionamento. Deixe e esqueça traumas do passado, que é muito importante. E também se livre de alguns comportamentos que você possa estar tendo neste momento, como por exemplo, ah, só sai de sexta-feira à noite pra conseguir alguém. Ou só fica em aplicativos pra conseguir alguém. Se livre desses comportamentos pra que você consiga estar mais disponível, vamos colocar assim, pra todas as situações que possam chegar a esse amor. Eu falo isso, Nani, por quê? Às vezes a pessoa recebe um convite, vamos num churrasco, não quero, vai estar falando chato, não quero ir. É importante filtrar esses convites e aceitar, porque nesses ocasiões vai estar seu amor. Vai ver que seu príncipe tá lá no churrasquinho. Pois é. Pode estar lá. E eu falo isso porque tem muita gente que fala, ah, não vou não, porque tá meu primo chato lá. Ó, ping pong pra você. Ah, Raquel Rocha, 4 do 780. Eu gostaria de saber sobre uma pessoa, se vai aparecer na minha vida. Ah, se alguém vai aparecer na vida dela. Uma pessoa deve ser um boy magia, maravilhoso. Se alguém vai aparecer na vida dela. Claro que vai. Agora, o que é importante é você parar de pensar só o porquê que eu tô sozinha, ou como que eu vou querer esse relacionamento, parar de pensar nisso e começar a se preparar pra isso, tá bom? Uma dica importante é você começar a fazer coisas que você realmente se sinta muito bem. Gosta de fazer esporte, gosta de fazer alguma mudança no cabelo. Mulher sempre gosta muito disso, de você cuidar muito da vaidade. É importante porque você se sente mais poderosa, né? Que chama mais atenção. Isso é muito importante pra você. Mas você consegue alguém e logo. O Tarô fala que a pessoa ou ela está em um curso que você vai fazer, ou a pessoa tem algum tipo de aptidão muito grande. Ele é professor, ele tem alguma coisa assim. Te dou uma dica de você fazer algum curso. Procurar algum curso pra que você possa encontrar esse amor. Já chega lá curiosa, imaginou, gente? Dória, Claudeci Pereira Cardoso, 28 de nove de meia cinco. Eu quero saber sobre amor. Claudeci. Quero saber sobre amor. Tira você, Nani. Ah, vai. O que que o Tarô falou? Amor, vamos lá, vamos esquentar a mão. É, Claudeci, o negócio tá ruim aí, ó. Vou melhorar essa mão pra você aqui, ó. Mas aparece um relacionamento pra pessoa, aparece. A carta de príncipe de copas é encontrar uma pessoa, uma pessoa adequada, que realmente esteja dentro dos seus padrões de beleza, do que você realmente quer como pessoa. A pessoa, o Tarô só fala que é um pouco mais jovem, tá? Um pouco mais jovem não é pra você ficar, né? Tem pessoas que tem um pouquinho de preconceito com relação a isso, mas é bom. Bem melhor, meu bem. Essa manuva é bem melhor. E só uma dica pra essa pessoa, que é pra a pessoa não ficar um pouco receosa. Porque o Tarô falou que é uma pessoa insegura. Reciosa. Não faz isso não, porque isso pode atrapalhar o processo de conseguir um amor, tá bom? Certo. Então tá lá. Mais duas perguntas pra você. Cristina, 16873. Voltei a um relacionamento sério esse ano? Hoje tá todo mundo com amor hoje, né? O povo quer amor. Amor. E hoje eu dei uma dica hoje importante lá na minha página. Falei, olha... Qual é a sua página? É... Tarólogo Dória Martins, né? E eu dei uma dica hoje, eu falei assim de manhã. Tenha um pensamento positivo pra tudo. Claro. Qualquer assunto. E use vermelho. Alguma coisa, algum objeto. Tirei também o esmolte vermelho. Mas você é poderosa, você não precisa de usar vermelho hoje não, é só. Adoro vermelho. Então, ela vai querer um relacionamento, o Tarô fala que você vai ter esse relacionamento em breve. O Tarô fala que esse relacionamento chega e ele vai abrir portas pra você, vai ser uma coisa realmente intensa, forte e duradoura. O Tarô também fala que esse relacionamento pra ela é um relacionamento muito tranquilo, calmo, equilibrado, que realmente você talvez precise ou mereça, tá? Alô? Oi. Com quem falo? Oi. Com quem falo? Eliner. Tá falando de onde, Hermine? Oi? Tá falando de onde? Eliner, Eliner, da graça. Sim. Data de nascimento? São Paulo, Zona Leste, Aricanduva. Bem-vinda. Data de nascimento? Cancinheiro. Data de nascimento? 11 de março de 54. A pergunta, querida? A pergunta, meu amor? Eu queria ir viajar pra Machu Picchu em abril do ano que vem, queria ver se eu vou conseguir. Muito bem. Isso é chique. Muito bem. específica, muito direta. E você vai ter todas as condições, os elementos pra que você faça a viagem. Por quê? Primeiro porque você tá desejando isso. Quando a gente deseja alguma coisa com muito pé no chão, com muita clareza, a gente consegue. Você até sabe o lugar pra onde você quer ir. Então você vai conseguir. Pra isso, pra uma viagem dessa, você é de dinheiro. E o Tarot fala 10 de ouro, que é ter condições pra isso. Ou encontrar condições pra isso. Com trabalho, ou com a ajuda de pessoas, você terá essa condição pra isso. A última carta é só pra dizer que você faz uma viagem próspera, muito boa e acompanhada. Delícia. Machu Picchu acompanhado, melhor ainda, gato. A Erika de Oliveira, 10 do 5,79. Vou arrumar um emprego com todos os benefícios necessários, Dória? Muito bem, boa pergunta. É, Erika, vamos lá. Nani, todo dia eu faço um exercício, que é um exercício de gratidão pra gente conseguir o que a gente quer. Lá fala justamente isso, quando a gente quer alguma coisa, a gente colocar todos os benefícios que eu quero. É importante isso. O Tarot fala que além de você conseguir, você não deve falar isso pra muita gente. Quais são as condições que você quer encontrar no ambiente de trabalho. Não fala não. Tenha isso na sua cabeça, se quiser ter escrito, pode ter. E busque em áreas que você quer trabalhar, realmente quer atuar. Porque o Tarot fala que você vai ter oportunidade disso acontecer bem rapidamente, com um salário agradável em um ambiente que você realmente goste de trabalhar. Tá bom? Alô, né? Alô? Oi, Nani, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Meu nome é Sandra Maria Fernandes. Data de nascimento? 20 de 12,54. A pergunta querida? Nani, eu tenho um sonho, apesar de já ter 63 anos, eu tenho um sonho de ter a minha casa própria. Eu gostaria de saber se eu vou conseguir. Sim, tô torcendo. É isso mesmo. Você vai ter ajuda de pessoas pra conseguir isso. Pessoas mais novas que você, não sei se ajuda filhos, se uma pessoa querida, mais jovem que você, o Tarot fala que aparece no seu caminho, ou já está no seu caminho, pra te ajudar nesse processo da conquista do seu imóvel. É importante que você não desista, principalmente quando você encontrar alguns empecilhos com relação a documentos, a idade, a nome, não desiste. Porque vão aparecer situações assim que podem te desanimar, ou então as pessoas tirarem esse sonho da sua cabeça. Você consegue isso, o Tarot fala que em 2018 pra 2019, você tem a oportunidade de ter seu imóvel. Tá bom? Certo. Convida pras redes sociais primeiro, Dória, que tem tanta pergunta aqui ainda. Olha, todas as minhas redes sociais, é... Eu sou o batarólogo Dória Martins. Todos os meus contatos estão ali. Meu WhatsApp, que as pessoas querem marcar consulta, é 11 98215 5834. Este WhatsApp é só pra marcar consultas. A Nani aqui, 11 98215 5834. A Nani aqui sempre dá o telefone da TV e do WhatsApp. Estes são pra marcar, pra fazer pergunta. O meu é pra marcar consulta. As pessoas, às vezes, durante a semana, ficam revoltadas. Você não vai responder a minha pergunta? Não, gente, é pra marcar consulta esse telefone meu, tá bom? Obrigado. Alô, é? Oi? Com quem falo? É a Cátia aqui de Serquilho. Tudo bem? Tudo bom e você? Também, graças a Deus. Qual a sua pergunta e qual a data de nascimento? Minha data de nascimento é 7 do 4 de 7 e meia. Sim. E eu quero saber como que vai as finanças, assim, eu quero muito dinheiro, eu tô muito positiva que eu vou ter muito dinheiro pra vender os caminhos. Essa é a minha pergunta. Adorei, Gata. Eu quero muito dinheiro. Tá certa, né? E o fato de você querer muito dinheiro não tá errado, não. Você tem que ter só uma coisa. Objetivos com o seu dinheiro. Porque aí o dinheiro chega mais rápido. Não adianta a gente querer ter dinheiro e não saber usar, ou os outros usarem por nós. Entendeu? Filho, família, aí não pode. Se você tiver os seus sonhos muito específicos, como o Tarot fala, quero comprar meu carro, minha casa, tiver até isso detalhado, é muito importante. Aí você vai ter meios pra fazer isso. tanto com a ajuda de trabalho, quanto com oportunidades. Por que que você não tenta, de maneira moderada, fazer algumas coisas que possam chamar pra sua vida mais dinheiro? Tá? Até esses concursos de shopping, né? Quando você comprar roupa, que concorre a carro, essas coisas, tudo isso é um meio de você ganhar dinheiro também. Tá bom? O Pedro Caio tá perguntando pra você. 27 do 9 de 70. Eu gostaria de saber se eu devo ficar em São Paulo ou voltar a morar com a minha mãe no interior. O Caio. Qual a data dele? 27 do 9 de 70. O Caio deve morar com a mãe no interior ou fica em São Paulo. Então, na verdade, o Tarot falou que voltar a morar com os pais ou com a mãe não seria muito interessante por algumas questões que você possa enfrentar lá. Seria mais cômodo com relação a dinheiro, a condições, seria de fato. Mas o Tarot fala que você parece que fica de alguma forma muito insatisfeito com a ida ou morar onde a sua mãe ou seu pai estiver. O Tarot fala que você vai encontrar meios aqui em São Paulo pra conseguir mudar a sua história, mudar a sua vida e ser bem sucedido. E aí visitar a sua mãe no interior quando você quiser visitá-la de fato. Mas a moradia, o Tarot não mostra isso muito positivo. Filipe Sampaio, 1 do 9 de 88. Como está a minha energia, Dória? E Filipe, energia é só a gente vendo pessoalmente, porque vamos ver o que o Tarot fala aqui, né? Energia... Tá mais ou menos, né? Você fez a pergunta e não tá bem. É. Mas é saber quando a pessoa faz energia, a energia tem muitas... Fase, por isso que eu tô falando, pode estar passando uma fase ruim, porque você joga a pergunta... Fase ruim tá e a fase é espiritual. Porque a carta de lua geralmente mostra alguma coisa oculta. Por isso que eu falei, perguntou no oculto. Então é realmente, tem alguma questão. Mas o que a gente faz com questão a isso? Busca ajuda. Ajuda. Vá atrás de uma pessoa que seja idônea, que possa te indicar algum tipo de tratamento, alguma questão que você possa fazer pra limpar os seus caminhos pra você ter prosperidade e sua vida realmente andar. Tá bom? Certo. Qual a chance de eu e minha namorada casarmos em 2018? Dória. A Valéria, o card, 1 do 3 de 62. Agora eu já não sei se a Valéria é a da casa ou você vai casar. É o Paulo que quer casar. Paulo Biskita, 10 do 10 de 86. O Paulo quer casar. Qual a chance de eu e minha namorada casarmos em 2018? Casa, Paulo. O problema é só que tá tudo difícil, né? Ele deve saber o lado financeiro, né? Pra fazer um casamento, né? Ok. E preparação, né? Às vezes tem... É, preparação. É, olha, o casamento tá bom. O Tarot fala que ele vai casar. Dois de copas é casamento. Você casa também com a pessoa que você fizer o planejamento. Agora, é muito importante que você, como ele falou em 2018, né? Esteja muito claro dos gastos, de onde vai morar, das pessoas que vão convidar pra festa. Todas essas questões têm que ser preparadas agora. Se você está fazendo, não há nenhum impedimento nas cartas que te impeçam de casar em 2018. Que lindo. Vambora, amor. Vambora. Estamos indo, Brasil. O programa chegou ao fim. Eu quero que vocês tenham uma semana abençoada, viu, gente? Muita paz, muita luz pra todo mundo. Uma semana de muitas bênçãos aí pra vocês, viu? Ó, três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.